Na rádio tinha um pinto, na rádio tinha um pinto E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Na rádio tinha uma galinha, na rádio tinha uma galinha E a galinha có, e o pintinho pio, e o pintinho pio Na rádio tinha um galo, na rádio tinha um galo E o galo garota có, e a galinha có E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Na rádio tinha um peru, na rádio tinha um peru E o peru gulubulu e o gato para o cocó e a galinha cor E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Na rádio tinha um capote, na rádio tinha um capote E o capote, tô fraco, e o peru gulubulu e o gato para o cocó e a galinha cor E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Na rádio tinha um gato Na rádio tinha um gato E o cachorro, o cachorro, o cachorro, o cachorro E o cachorro, o cachorro, o cachorro, o cachorro E o cachorro, o cachorro, o cachorro, o cachorro E o cachorro, o cachorro, o cachorro, o cachorro E o cachorro, o cachorro, o cachorro, o cachorro E o cachorro, o cachorro, o cachorro, o cachorro Na rádio tio uma cabra, na rádio tio uma cabra E a cabra pede, cachorro oual, um gato miar, pinta forte Toma filho, pinto, golubulu e o galo, coropo correm E a garganta minha cor, e o peito fio, e o peito fio, e o peito fio Na rádio tio um bode, na rádio tio um bode E o ponte pede, da cabra mér, o cachorro oual, o gato miar E o capote, do cabinho, pinto, golubulu e o galo, coropo correm E o pintinho viu, e o pintinho viu, e o pintinho viu, e o pintinho viu A rádio tinha uma vaga, a rádio tinha uma vaga E a vaca mor, o pó de pé, a cabra, né? O cachorro, o alvo, o gato, o bial e o capote Tô pra filho, o burungo, o lúho, o garfo, o coro, o coro e a galinha cor E o pintinho viu, e o pintinho viu, e o pintinho viu, e o pintinho viu A rádio tinha um boi, a rádio tinha um boi E o boó e noa, vaca mó, podbé, a cábrã mää, cachorro ao ao, o cavi alla, o tanhote, no pin o pin, o pulo guru e odedaco, olha a моя cópia, eu pinto, viu, eu pinto, viu, eu pinto, viu, eu pinto, viu Na rádio tinha o piado, na rádio tinha o piado, e o piado, ai, ai, o boó e noa, vaca mó, o bó de bé, e a cabra mää, o cachorro ao ao, o gato mi E o capote, torça com o empilho, gulululú E o gato, coroa, coroa e a da minha cor E o pindinho, pio, e o pindinho, pio, e o pindinho, pio Na rádio de antropó, na rádio de antropó E o capó, cria do ai ai, o boi mu, a vaca mó O bode, beck e a jabra, né? E o caçom, uau, ao, o gato, miau E o capote, torça com o empilho, gululú E o gato, coroa, coroa e a da minha cor E o pindinho, pio, e o pindinho, pio, e o pindinho, pio Na rádio de antropó, na rádio de antropó E o trator, 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 trator E o pindinho, pio, e o pindinho, pio, e o pindinho, pio Oh 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 oh